Bem-vindos ao podcast Uma Mensagem para Cada Dia Vacinar a Alma Enquanto aguardam ansiosos pela descoberta de uma vacina que imunize contra o vírus que atormenta toda a humanidade não vos esqueceis da imunização espiritual essa se alcança com a vivência dos princípios do Evangelho de Jesus A imunização do espírito procede à imunização do corpo físico que nada mais erra do que o espelho da nossa alma Quanto mais o homem se inferioriza, mais ele se fragiliza Quanto mais ele se espiritualiza, mais se imuniza Embora distante da imunologia perfeita dada a condição evolutiva da humanidade ainda caracterizada pelas paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo as quais criam o campo mórbido favorável para a instalação da maioria das patologias médicas, psicológicas e espirituais O homem precisa ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito Enquanto isso, continuemos orientando quanto à necessidade de cuidarmos do corpo e da alma Ficarmos atentos às orientações da medicina da terra Mas, sobretudo, não ouvidando aos apelos da medicina do céu Através do uso diário de remédios da oração Do amor, da humildade, do perdão e da caridade Vacine o seu corpo, sim Mas não esqueça, porém, de vacinar a sua alma E hoje a gente, falando sobre esse podcast Sobre essa mensagem que a gente traz aqui Nós queremos conversar com você De quais maneiras você está imunizando o seu espírito Como você está se deixando mais forte contra os ataques Contra o seu espírito Nós estamos muito, muito, muito ansiosos Pela chegada da vacina Pela transformação que isso vai acontecer Pela liberdade que nos vai trazer de volta Mas como eu estou trabalhando o remédio da oração Do amor, da partilha, da humildade, do perdão Da caridade em minha vida Como você está colocando esses analgésicos na sua vida De que maneira você está trazendo eles Vamos imunizar o nosso corpo, sim Vamos cuidar do nosso corpo Vamos zelar pelo nosso corpo, porque é tempo divino Mas não podemos esquecer de blindar o nosso espírito De imunizar o nosso espírito contra os ataques do mal Um abraço gigante Fica com a gente sempre Estamos trazendo aqui sempre uma nova história Fica com a gente sempre